Ferrovia Transnordestina vai contar com mais 150 quilômetros. Hoje foram autorizadas novas obras no estado do Ceará. E mais, 15 mil militares das Forças Armadas vão atuar no segundo turno das eleições no próximo domingo. Eles vão apoiar as votações em 15 estados. Veja também. Dia Nacional da Alimentação Escolar. 3 bilhões e meio de reais vão ser investidos esse ano nas refeições de 43 milhões de estudantes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O modelo da maior aeronave de transporte já desenvolvida e produzida aqui no Brasil foi apresentado hoje pela Embraer. É o avião cargueiro KC-390. A aeronave foi desenvolvida especialmente para a Força Aérea Brasileira, a FAB, e vai substituir os Hércules C-130 já em fase final de vida útil. O avião já está pronto para começar a fase de testes e o voo inaugural deve acontecer ainda este ano. O investimento total é de 12 bilhões de reais. Vão ser compradas 28 unidades, que devem ser entregues entre o final de 2016 até 2024. O KC-390 tem capacidades superiores aos Hércules C-130 e pode ser utilizado em vários tipos de missão, como operar em pequenas pistas na Amazônia, lançar paraquedistas, realizar buscas, reabastecer outras aeronaves em voo e até mesmo pousar na Antártica. O avião brasileiro chega a atingir 850 quilômetros por hora. O compartimento de carga tem 18 metros e meio de comprimento, um pouco maior que uma quadra de vôlei. O espaço é suficiente para acomodar equipamentos de grandes dimensões, além de blindados, peças de artilharia e armamentos. A aeronave começou a ser projetada em 2009. Desde então, cerca de 1.500 pessoas, entre engenheiros da Embraer e militares e civis da FAB, participaram das atividades. Para conferir mais imagens da nova aeronave, basta acessar a página da TVNBR no YouTube. No domingo, 15 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão ajudar no segundo turno das eleições. Os profissionais irão atuar em 280 locais, em 16 estados, para garantir a segurança e a logística das votações. Ao todo, 89 locais de votação nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, vão receber apoio logístico dos militares das Forças Armadas para entrega de urnas e transporte de pessoal da Justiça Eleitoral. Além disso, 191 municípios dos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins, vão contar com o apoio de militares para garantir a votação e apuração dos votos. E para saber mais sobre o trabalho dos militares no segundo turno das eleições, nós vamos falar ao vivo com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Boa noite, boa noite a todos. E uma novidade, Aline, o Ceará entrou na lista dos estados que vão receber o apoio das Forças Armadas, totalizando agora 16 estados. E para dar mais informações sobre o que vai acontecer neste domingo de eleições, eu estou ao lado do comandante Walter Marinho. Comandante, boa noite. Esses números estão mudando a cada dia, né? Até domingo podem mudar ainda mais? Sim, boa noite, Isabela. Realmente, essa quantidade de municípios que pedem o apoio das Forças Armadas, eles podem variar de acordo com as suas necessidades que podem ocorrer realmente até o domingo. Então, as Forças Armadas estão prontas para atuar em diversas localidades à solicitação do TSE. E como é que funciona, então? O município solicita ao TSE esse apoio das Forças Armadas, é isso? É, primeiramente, o juiz eleitoral de cada região militar, né, ou cada sessão militar, desculpa, cada sessão eleitoral, solicita ao TRE esse tipo de apoio. O TRE, por sinal, ele pede ao TSE esse tipo de apoio, que vai, consequentemente, solicitar as Forças Armadas por meio do Ministério da Defesa. E explica melhor, comandante, que tipo de auxílio que as Forças Armadas, que os militares, podem prestar durante as eleições? Bom, primeiramente, é o apoio logístico, né, transportando urnas, né, e o pessoal da justiça eleitoral aos locais de difícil acesso no Brasil, especialmente na região Amazônia. E, posteriormente, também o apoio para a garantia da lei e da ordem, assegurando, né, que os eleitores tenham acesso aos locais de votação. Certo. E como é que eles atuam? Eles atuam em conjunto com a Polícia Militar? Qual que é o papel de cada um? Sim, é uma ação coordenada, que nós chamamos de interagência, onde diversos órgãos de segurança pública também estão envolvidos, sendo que as Forças Armadas, elas estão, principalmente, garantindo o acesso aos locais de votação. Mas, consequentemente, devido aos efetivos das polícias militares e outros órgãos de segurança não serem suficientes, podemos também exercer outros tipos de tarefas mais próximas, de acordo com a orientação do juiz eleitoral. Podem, por exemplo, coibir crimes eleitorais? Sim, uma das obrigações, né, o dever dos militares em ação também é coibir os crimes eleitorais, como o, exemplificando, boca de urna, né? Perfeito. Comandante, muito obrigada pelas explicações. Voltamos aos estúdios. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo. A Ferrovia Transnordestina vai contar com mais 150 quilômetros de extensão no Ceará. As obras foram autorizadas hoje entre os municípios de Missão Velha e Acopiara. O novo trecho contará ao todo com mais de 2 mil trabalhadores. O investimento total é de 7 bilhões e meio de reais. E a previsão de entrega da obra para 2016. A Ferrovia Transnordestina está com 43% de obras concluídas e em execução. E 490 quilômetros de trilhos instalados. De um total de 1.753 quilômetros previstos. Além do Ceará, a Transnordestina passará também por Pernambuco e Piauí, interligando esses estados aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. O que vai facilitar o escoamento de produção de grãos ali naquela região. Desde 2005, o Brasil integra o Tratado da Organização Mundial da Saúde, OMS, para o controle do tabaco. O compromisso determina que sejam encontradas alternativas para diversificar o plantio dos produtores de fumo e, assim, garantir a atividade econômica dessa população. No fim de semana, o Brasil participou de uma conferência em Moscou para tratar do assunto. Nós tivemos uma importante vitória nessa conferência, com uma liderança importante do Brasil, onde eu diria que nós conquistamos dois pontos centrais. O primeiro deles é que não haverá restrição à produção e, em todas as deliberações, os agricultores poderão participar. Nós vamos incentivar a diversificação e apoiar ainda mais esses agricultores que estão nessa atividade. Merenda mais saudável e de qualidade para os nossos estudantes. Só neste ano, o Programa Nacional de Alimentação, o PNAE, atende 43 milhões de alunos da educação básica. E hoje, no Dia Nacional da Alimentação Escolar, a nossa reportagem foi até uma escola, mostrar como é a alimentação das crianças. Nesta escola pública, a alimentação é prioridade. Aqui, uma horta é mantida pelos próprios alunos, que conhecem bem tudo o que é plantado. Cebola, salsa, repolho, couve e tomate. As verduras da horta são usadas na alimentação fornecida pela escola, que fica em Valparaíso, cidade goiana, localizada a 35 quilômetros de Brasília. A ideia é fazer eles resgatar, adquirir até em casa, não só na escola, mas em casa hábitos alimentares saudáveis. Que eles possam estar consumindo, ao invés de refrigerante, hambúrguer, esse tipo de alimento que não vai trazer nenhum benefício à saúde, eles possam estar adquirindo produtos que é colhido, que é plantado, não é usado nada agrotóxico, é tudo natural, que eles venham adquirir esses alimentos para ter até uma melhor qualidade de vida. Os outros produtos utilizados na alimentação dos alunos são comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A maior parte dos estudantes faz pelo menos uma refeição na escola e aprova o que é servido. É boa, balanceado. As pessoas gostam muito, né, sempre vem servindo um arroz, né, que não falta, né, e um arroz assim com legumes, verduras, né, balanceado assim, né. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi implantado no Brasil em 1955. É direcionado para toda a educação básica, creche, pré-escola, ensinos fundamental e médio, além da educação de jovens e adultos. O investimento no programa neste ano é de 3 bilhões e meio de reais. O valor atende 43 milhões de alunos matriculados na rede pública de ensino. Os alunos que se alimentam bem, o rendimento é melhor. Melhora convívio, social, é fundamental a alimentação na escola. E para chegar ao número de alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação toma como base o censo escolar realizado no ano anterior. Todos os recursos são fiscalizados por várias instituições, entre elas o Tribunal de Contas da União. Foi prorrogado para o dia 15 de novembro o prazo para que os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente façam o Cadastro Nacional. As informações vão ser usadas para criar um perfil dos conselheiros e também para identificar os principais problemas encontrados pelos conselhos nos municípios. Quando terminar o prazo do cadastramento, a Secretaria de Direitos Humanos vai organizar uma publicação com esses dados. Para mais informações, acesse o endereço que aparece aí na sua tela. Entre hoje e amanhã estão sendo realizadas as provas de certificação em língua portuguesa para estrangeiros. O exame que avalia o nível de conhecimento do idioma é realizado em 22 postos do Brasil e também no exterior, 58 no exterior. O CELP-BRAS é o único documento brasileiro de proficiência em português reconhecido e aceito oficialmente por empresas e instituições de ensino. De acordo com a pontuação no exame, o participante é classificado em quatro níveis de proficiência. Para participar, o candidato precisa ter pelo menos 16 anos completos na data do exame e escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental brasileiro. Quase 23 milhões de reais vão ser usados em projetos voltados para jovens que vivem em áreas rurais. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária, da agricultura familiar e comunidades tradicionais. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que traz mais informações sobre o assunto. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Os projetos que vão ser selecionados devem contribuir para a formação e a capacitação técnico-profissional desses jovens que vivem no campo. Os estudantes vão ter cursos de dois anos e nesse período vão receber uma bolsa para auxiliar nos estudos. Clarice dos Santos, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, é quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias para mais detalhes. Bem, que tipos de projetos vão ser selecionados, coordenadora? Boa noite. Boa noite. O edital que nós publicamos por meio do CNPq, ele apresenta diversas linhas em que os projetos podem ser apresentados. Mas a nossa grande meta e estratégia com esses projetos é fortalecer os projetos produtivos da juventude rural. Porque este edital, ele está vinculado ao Programa de Fortalecimento Econômico e Social da Juventude Rural, que é da Secretaria Nacional da Juventude, com quem a gente fez parceria para o desenvolvimento desses projetos. Então, podem ser projetos que capacitem a juventude para o associativismo, por exemplo, para a organização de associações de jovens, de cooperativas de jovens, para que eles possam se inserir, por exemplo, nos programas públicos de compras públicas, como o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas também podem ser projetos na área da cultura, da comunicação, que deem condições para a juventude se organizar e fomentar projetos próprios da juventude, que contemplem os interesses da juventude rural e que possam também gerar renda para a juventude que vive no campo. E como é que vão ser executados esses cursos, esses programas? Esses projetos serão executados por meio de uma universidade que deve apresentar o projeto, o CNPq, em parceria com escolas públicas de ensino médio, com os próprios institutos federais ou com as próprias escolas técnicas vinculadas às universidades federais. A gente tem também, coordenador, uma pergunta que chegou pelo Twitter, o Mário Jorge da Silva, ele quer saber se qualquer estudante de nível médio assentado pode participar desses cursos de capacitação. Mário, qualquer jovem assentado e qualquer jovem que viva no campo. Esses projetos são, para além dos assentados, da reforma agrária, do crédito fundiário, mas também para os jovens da agricultura familiar, os quilombolas, os ribeirinhos, os povos da floresta, enfim, toda a juventude que vive no campo. Muito obrigado pela entrevista, Clarice dos Santos, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E lembrando que a previsão é de que sejam formadas 25 turmas com 50 alunos, cada num total de 1.250 estudantes. Aline. Ricardo Carandino, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. As propostas devem ser enviadas até o dia 13 de novembro pelo site do CNPq. Obras de arte que retratam parte da história do país é a exposição à persistência da memória realizada aqui em Brasília. A maioria das peças foram dadas como pagamento de bancos que fecharam. O acervo reafirma o compromisso do Banco Central com a preservação e divulgação do patrimônio cultural brasileiro. Obras que contam a história da arte brasileira entre as décadas de 40 e 60. É a mostra entre a figuração e a abstração, no Banco Central. A oposição entre dois estilos. A figuração, que representa imagens e formas conhecidas, e a abstração, com linhas e formas livres de qualquer ligação com a realidade. O polonês Babinski, de 83 anos, único artista da mostra que está vivo, participou da inauguração. E conta como é reencontrar as obras que ele trouxe ao chegar ao Brasil há mais de 60 anos. Fotografia antiga, volta a tudo. Eu me lembro do momento que eu pintei aquilo ali. Num quarto alugado, numa mesa com tampo de vidro. E o meu primeiro esforço de me sentir artista de novo, depois da mudança cultural toda. A mostra faz parte da exposição A Persistência da Memória, a maior já realizada pelo Banco Central. São mais de 500 obras consideradas de grande relevância cultural e que contam a trajetória do acervo artístico da instituição, relacionando as telas com a história do Brasil. A maioria dos quadros foi recebida como pagamento de bancos liquidados na década de 70. A Persistência da Memória visa contar a história, a trajetória das obras do Banco Central. Contar desde como que elas foram, chegaram no Banco Central, como tudo que elas carregam junto, né? Porque uma obra de arte, um quadro, ele traz um retrato da sua época, da cultura, da sociedade, da economia. A Galeria de Arte do Banco Central fica aberta de terça a sexta-feira, entre 10 horas da manhã e 6 horas da noite. A exposição vai até fevereiro. Você pode ver mais imagens da exposição no Facebook da TVNBR. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça alerta para o recolhimento de medicamentos do Laboratório Teuto. O lote 2946049 do antidepressivo cloridrato de paroxetina e do antibiótico norfloxacino foi suspenso. O recal foi causado pelo erro na embalagem dos dois medicamentos que foram trocados. De acordo com a empresa, foram colocados 11.500 remédios deste lote defeituoso no mercado. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina que o fornecedor repare ou troque o produto a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mais informações pelo telefone ou site da empresa e ainda pelo portal do Ministério da Justiça. Estão abertas até 28 de novembro as inscrições para a décima edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. O concurso vai selecionar redações, artigos científicos e projetos pedagógicos de escolas públicas e privadas que tratem dos temas de gêneros, mulheres, feminismos, relações raciais, geração e também classe social e sexualidade. A ideia é estimular a reflexão sobre as desigualdades entre mulheres e homens. Os trabalhos devem ser inscritos no site do concurso que aparece aí na tela. O resultado deve ser divulgado até o mês de maio do próximo ano. Aumentar a segurança de quem pratica o turismo de aventura? Para propor regras mais rígidas e evitar acidentes, o Ministério do Turismo realizou consultas públicas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carolina Becker. Passeios radicais em lugares de difícil acesso, aventuras na natureza com o rapel em cavernas, atividades de lazer que demandam um pouco mais de cuidado e preparação de turistas e guias. A gente pede o máximo de cuidado, muitas das vezes até mesmo caminhando, que a gente vai estar caminhando sobre blocos abatidos, que são pedras bem grandes e algumas estão soltas. Então a gente pede para sempre manter a distância entre um e o outro e sempre caminhar com cautela. O Buraco das Araras, em Goiás, é uma caverna com cerca de 130 metros de profundidade. O local serve para a prática de esportes do chamado turismo de aventura, como o rapel. Hermínio Sugino vai se aventurar no rapel pela primeira vez. O funcionário público se informou no site da empresa de turismo quais são as recomendações para o passeio. O equipamento aqui, ele é relativamente, você vê que é bom, né? E depois, ele ainda vai nos explicar como é que a gente vai descer. Mas a gente tem que usar essas luvas aqui, porque pelo próprio peso do corpo seu é que você vai controlando. Então você precisa dessas luvas aqui para que a colha não lhe corte. Se você escapar alguma coisa assim, você não tem o atrito e não cortar a mão, né? Pâmara Saraiva, funcionária pública, também foi informada sobre as recomendações de segurança e bem-estar para o dia de aventura na natureza. Eu vi no site, vi que eles já têm bastante experiência e aí eles mesmos fizeram que traz o equipamento de segurança, trazer comida, repelente, protetor solar. Falava sobre as vestimentas também, inclusive pediu outra para depois que tem um local de banho lá embaixo, para a gente na volta trocar. Para garantir mais segurança e acesso detalhado sobre as informações dos passeios aos praticantes do turismo de aventura no Brasil, foram feitas consultas públicas para três normas técnicas. A primeira trata de um plano para lidar com imprevistos, a chamada gestão da segurança. A segunda norma trata do acesso à informação. As empresas deverão informar detalhadamente ao viajante os cuidados que devem tomar antes, durante e depois do passeio. Já a terceira, que ainda está aberta para o público, quer unificar os termos usados pelas empresas de turismo, para que sigam terminologias reconhecidas internacionalmente. A ideia, de modo geral, é tornar mais profissional essa atividade por parte do prestador de serviço e mais cômodo e seguro para o usuário a atividade de ecoturismo e turismo de aventura. A consulta pública vai até 16 de novembro. Para participar, basta acessar a internet no endereço que aparece na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!